Olha só, o rapaz pediu pra mim fazer um vídeo da bomba injetora do Alfa Romeo. Cara, eu fico de cara com as peças do Phenemaker, tudo tem que ter um alumínio, isso aqui deixa diferenciado né, aqui vai os bicos, geralmente pra você destravar aqui quando trava, você vai estirar aqui, solta os dois parafusinhos e daqui vai as molinhas, você vem com achado e fenda aqui e destrava as molinhas aqui, tá vendo, aqui vai o copinho aqui ó, pistãozinho pra bomba sangrar ali, vou colocar aqui de novo pra entrar sujeira, essa bomba aqui é zero, só tá suja só. Aqui o complemento ó, quer ver, vou te mostrar uma coisa aqui ó, tem a marquinha dela aqui ó, eu fiz uma marquinha nela aqui pra, agora tá suja, mas eu fiz uma marquinha aqui na lateral dela aqui pra, quando for colocar no lugar não ficar se batendo muito. Eu acho muito bonito a peça do Phenemaker. Ai ai, aqui é pra colocar o óleo, a traseira dela aí, Bosch. Ela vai segurar no quarto parafuso, aqui e ali e ali ó. Essa aqui é bomba injetora. Nossa, eu tenho uma bomba injetora aqui, eu vou fazer um vídeo no próximo, mais pra frente eu vou fazer um vídeo daí. Eu tenho a do 9.500, dá quase duas dessa aqui do tamanho. Aqui ó lá, vou guardar, porque não tem gente que compra aqui lá, nem tem mais caminhão nesse aí. Ó, um candado ali. É, eu vou ficando por aqui, só fiz medo do vídeo pra mostrar a bomba injetora. Do Afalmeir, ó. Acelerador. Nossa aqui, cara, que é velho pra caramba, uma caixinha desse aqui, acredito? Essa aqui é uma camisa do Phenemaker. Essa lata aqui tem uns 50 anos, acho. Aqui tem a marca, ó. Com anel, borracha. Vou ficando por aqui, uma ótima tarde a todos e que Deus abençoe cada um. Fui!